Tudo pra mim acabou O meu fim chegou Eu vou morrer Ameaças eu passei Circunstâncias eu enfrentei Mas eu não vou desistir Eu sempre acreditei Tá difícil, eu sei Tá chorando, eu sei É ameaça, eu sei Mas eu disse, tente mais uma vez Tá difícil, eu sei Tá chorando, eu sei É ameaça, eu sei Mas tente mais uma vez Mas eu estou com medo Bate o desespero Não é tão fácil assim Me ajude a prosseguir As forças acabarão E eu estou aqui Estendo as minhas mãos Eis-me aqui